PAPAGAIO PIPA PANDORGA Todos eles fazendo malabarismo lá no céu No meio das nuvens, num dia de sol Vamos ver qual sobe mais Mas sem serol! Não solta a linha, dá-lhe mais Vamos ver quem é capaz de fazer ele sumir Até a gente não ver mais Leva nossos sonhos e desejos lá pro sol Vamos empinar Mas sem serol! 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 PAPAGAIO PIPA PANDORGA Todos eles fazendo malabarismo lá no céu No meio das nuvens, num dia de sol Vamos ver qual sobe mais Mas sem serol! Não solta a linha, dá-lhe mais Vamos ver quem é capaz de fazer ele sumir Até a gente não ver mais Leva nossos sonhos e desejos lá pro sol Vamos empinar Mas sem serol! 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 PAPAGAIO PIPA PANDORGA Todos eles fazendo malabarismo lá no céu No meio das nuvens, num dia de sol Vamos ver qual sobe mais Mas sem serol! Não solta a linha, dá-lhe mais Vamos ver quem é capaz de fazer ele sumir Juro até a gente não ver mais Leva nossos sonhos e desejos lá pro sol Vamos empinar Mas sem serol! 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 ... Tchau, tchau.